A gente começa o S1 de hoje com uma história completamente absurda, tá? Numa rua do bairro Prolar, acontecia uma festa clandestina. De acordo com a polícia, um homem, um açougueiro, foi morto porque esbarrou numa pessoa nessa festa. Isso tudo foi ontem à noite. Que coisa. Vamos direto conversar com a Daniela Carla pra saber os detalhes. Quanta intolerância, né? Uma pessoa matar a outra porque levou um esbarrão numa festa. A família aqui traz essa versão, né, Dani? Exatamente, Felipe. A família não tinha familiares do Luiz Fernando nessa festa, mas tinha amigos dele que contaram exatamente essa versão para a família de que ele teria esbarrado num homem e o homem ficou revoltado. Esse homem seria um traficante. Porque a gente fica tentando entender a cabeça de um ser humano que tá numa festa, numa aglomeração e não quer que ninguém encoste nele. Mas aí vem essa possível explicação de que esse homem já era um traficante, uma pessoa já envolvida com o tráfico de drogas, aquelas pessoas que já andam armadas e se acham donas de tudo, né, donas do mundo. Esse homem, mesmo com o Luiz Fernando ali tentando sair, tentando ir embora ali da festa, não querendo confusão, o homem foi atrás dele, junto com o comparsa, os dois armados, e atiraram no meio da rua e um dos tiros atingiu a cabeça desse rapaz, desse trabalhador de 23 anos. A gente vai entender melhor como foi esse caso na reportagem que nós gravamos lá no bairro Prolar. Vamos ver. A festa clandestina aconteceu nessa casa no bairro Prolar, região de Cariacica Sede. Vizinhos disseram que ouviram tiros, mas não viram nada. Luiz Fernando Matias Coitinho, que tinha 23 anos e trabalhava como açougueiro, estava na festa com um amigo. Testemunhas contaram pra polícia que Luiz Fernando esbarrou num homem que seria traficante. O homem ficou revoltado e quis começar uma discussão. Mas Luiz Fernando preferiu evitar a briga. Ele pegou a moto dele e tentou ir embora. Só que bandidos foram atrás dele e atiraram. Um dos tiros atingiu o pescoço de Luiz Fernando, que caiu no meio da rua. O amigo dele ligou pra parentes que levaram Luiz Fernando pra esse hospital particular de Cariacica. Mas logo depois, ele morreu. Hoje cedo estivemos na casa dele, em Porto de Cariacica. Mais parentes não quiseram gravar a entrevista. Disseram que além do emprego no açougue durante o dia, Luiz Fernando vendia churrasquinho à noite pra complementar a renda. A esposa dele tá grávida de oito meses. A gente fica tentando imaginar a dor dessa família, né? Dessa jovem que tá grávida dele já quase tendo bebê e dos outros parentes, principalmente da mãe. Na casa do Luiz Fernando estavam o pai, a avó e outros parentes. E também até o amigo que tava com ele nessa festa. Eles não quiseram gravar a entrevista. No Departamento Médico Legal, a minha colega Gabriela Ribetti conversou com a mãe do Luiz Fernando e com outros parentes agora há pouco. Vamos ver o que eles disseram pra gente sobre essa situação. Até agora a ficha não caiu. A gente só espera a justiça. O que fizeram com o menino, o menino trabalhador tinha três empregos. Três empregos. Ele era açougueiro. Ele vendia churrasquinho e ele entregava mamitex no horário de almoço dele. É injusto isso ficar impune. Mês que vem é o aniversário dele, dia 5. 5 do 7, aniversário dele. O filho dele vai nascer no final do mês. E não vai poder nem conhecer o filho dele. Pelo que falaram, ele pediu desculpa. Pediu desculpa pra sair. Ele só queria ir embora. Só queria ir embora. Mas a gente já sabe quem é. E a gente quer que a polícia investigue. A gente tá aí a família querendo que o caso seja investigado. A DHPP, a Polícia Civil, informou que o caso será investigado pela DHPP de Cariacic. Que até o momento ninguém foi preso aí por ter matado o Luiz Fernando. A polícia pede que quem puder faça denúncias ligando para o telefone 181. A Secretaria de Justiça informou que o Luiz Fernando não tinha passagem pela polícia. Felipe, Rafaela. Que absurdo isso, né? Dani, obrigado demais aí por suas informações. Qualquer novidade sobre esse caso, você chama a gente aqui, por favor, tá? Obrigado.